Parece que alguém foi às compras! E não, não foi a Microsoft que comprou a Steam. Como se isso alguma vez fosse acontecer. Já imaginaram a Microsoft ser dona e gerir um serviço que as pessoas querem efetivamente usar? Ai, esta piada não é minha, foi o Tim Sweeney, líder da Epic Games, que disse no X. Ai, ai, não, mas a Nintendo comprou a Shiver Entertainment à Embracer, conhecida por desenvolver alguns portos para a Nintendo Switch como Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1. A Nintendo anunciou que a Shiver continuará focada em adaptar jogos para diversas plataformas, incluindo a Switch, além de oferecer suporte no desenvolvimento dos jogos da própria Nintendo. Historicamente, já se sabe que a Nintendo é extremamente cautelosa quando se trata de adquirir estúdios ou desenvolvedores externos. Prefere parcerias estratégicas, estão a perceber. Em vez de introduzir riscos financeiros ao incorporar mais equipas ao seu grupo de desenvolvedores internos. Mesmo com os cofres cheios de guito e a possibilidade de fazer uma onda de aquisições, ela mantém a calma, ao contrário de outros. E vocês sabem de quem é que eu estou a falar. O que eu quero dizer é que a Nintendo provavelmente foi motivada pela chegada da nova consola e poderá fazer sentido esta aquisição. Como faz sentido, a próxima consola da Nintendo ser melhor que a atual, o que não é difícil, e ter retrocompatibilidade com a atual Switch. Com o lançamento do remake de Paper Mario, a internet descobriu, ao analisar o código do jogo, que há compatibilidade com resoluções 4K. E todos sabemos que a Switch não suporta 4K. Nem de longe. Portanto, é provável que a Nintendo permita jogarmos uma versão melhorada dos jogos da atual Switch na Switch 2. Seria ótimo poder jogar certos jogos com framerates decentes e numa resolução em que não pareça que estou a usar uns óculos cobertos de vaselina. Lembram-se daquele jogo que foi lançado em acesso antecipado a 19 de julho de 2022, com a versão beta aberta a 26 de julho do mesmo ano e encerrado a 25 de junho de 2023? Sim, o Multiversus é o jogo de luta de plataformas competitivo e gratuito, estilo Smash Brothers, com personagens icónicas e cenários lendários da Warner Brothers. Bom, parece que agora é que é sério. O Multiversus chega a 28 de maio para Xbox, Playstation e PC. E o jogo vai suportar crossplay e crossprogression. Serão adicionadas mais 3 personagens ao seu elenco, o Joker, dobrado por Mark Hamill, acompanhado por Jason, o assassino mascarado da sexta-feira 13, e o agente Smith dos filmes Matrix. Jason e o Joker estarão disponíveis no lançamento do jogo, enquanto o agente Smith será adicionado mais tarde na temporada, totalizando assim 27 personagens. Não é mau, quem sabe, talvez daqui a 7 aninhos, consigo adicionar mais 60 personagens da Marvel, 24 da DC, 25 de Star Wars, 33 de outros jogos e 50 pessoas reais. E juntamente com skins originais, chegariam a mais ou menos em 1910. Sim, estou a falar do Fortnite, e sim, sei que não tem nada a ver. Fazia mais sentido comparar com as 89 personagens do Smash Brothers Ultimate. Já o Disney Speedstorm tem 50 personagens. Agora 51 com o lançamento do Sabe Coccas. Bom, vamos ter um novo Call of Duty este ano. Eu sei, estamos todos chocados. Call of Duty Black Ops 6 foi anunciado oficialmente pela Activision, com um vídeo teaser que mostra um grupo de pessoas a vandalizar o Mount Rushmore. A confiável página de fãs de Call of Duty e Charlie Intel, publicou outra imagem teaser que, ao ser ampliada, mostra a palavra Gulf em letras laranja. O que sugere que Black Ops 6 será realmente ambientado durante a Guerra do Golf, conforme os rumores. Mas, vamos ter essa confirmação no dia 9 de junho, quando revelarem o gameplay numa showcase dedicada, imediatamente a seguir à Xbox Games Showcase. Embora estejamos a meio do ciclo de vida da PlayStation 5 e Xbox Series, parece que não querem desistir das consolas da geração anterior. Uma fuga de informação da GameStop sugere que Call of Duty Black Ops 6 ainda será lançado para PlayStation 4 e Xbox One. Mas, continuará a custar o mesmo que as versões desta geração. A imagem lista Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PlayStation 4, todos com um preço de 70 dólares. E a versão Xbox One, aparentemente incluída via Smart Delivery. Ou então, vamos todos jogar no Game Pass que, provavelmente, também vai aumentar de preço. A Insider Gaming informa que conseguiu verificar de forma independente que os dados da imagem são reais e dois funcionários da GameStop com quem a Kotaku falou confirmaram a informação indicando que os clues de pré-venda estão atualmente ativos no sistema. Se for oficial, este seria o período mais longo em que Call of Duty permaneceu o cross-gen. E, que estranho, não acham? Até parece que eles gostam de fazer dinheiro. A realidade é que muita gente ainda usa as consolas da geração anterior. Basta considerar o facto de que cerca de metade dos utilizadores da PlayStation ainda jogam numa PlayStation 4. E, provavelmente, vão continuar a usar porque continuam a lançar jogos para essas consolas. Se não quiserem esperar pelo novo Call of Duty, sempre têm o Call of Duty da Ubisoft. Num dado momento, no dia de lançamento, a Ubisoft registrou mais de 1 milhão de jogadores a jogar X-Defiant em simultâneo. O que acabou por ser afetado pelos problemas dos servidores. Mas, nas primeiras 48 horas de disponibilidade, foram registrados mais de 3 milhões de jogadores únicos, com momentos do dia em que ultrapassou os 300 mil jogadores em simultâneo, distribuídos pelas várias plataformas. Também foram precisas 48 horas para aparecerem batoteiros, ou cheaters, como quiserem chamar. É um clássico de wall hacks e embots a trabalhar em conjunto. X-Defiant utiliza o BattleEye como sistema anti-cheat, um serviço comum encontrado em jogos como Rainbow Six Siege e Escape from Tarkov. Se estás minimamente familiarizado com alguns desses jogos, sabes que a batota é um problema significativo em ambos. E o que podemos fazer? Simplesmente reportar para que esses jogadores sejam banidos. Sendo um FPS gratuito, os jogadores banidos só precisam de criar uma nova conta e podem voltar a jogar. Por isso, se calhar vão antes jogar Mario 64 Maker. No dia 19 de maio, Robertronic, um entusiasta de mods de jogos, lançou o Mario Builder 64, um novo modo para o clássico Super Mario 64, que possibilita a criação de níveis personalizados através de menus intuitivos e comandos simples. Só de o verem em funcionamento, é notável a sua qualidade, equiparada até mesmo às criações oficiais da Nintendo. E permite a qualquer pessoa criar e partilhar facilmente os seus próprios níveis personalizados do Super Mario 64 com amigos online. Se quiserem experimentar, olhem, está na net e despachem-se antes que apareçam os ninjas da Nintendo. Se não quiserem arriscar, esperem mais um bocado e... e ver o que há de novo esta semana. The Rogue Prince of Persia Joga um roguelite dinâmico, desafiador e acessível, dominando manobras acrobáticas e passando rapidamente dos saltos em plataformas para o combate. Usa a icónica Corrida na Parede para abrir novas rotas de ataque, evitar armadilhas e explorar áreas difíceis de alcançar. Chuta e esquiva para enfrentar grupos de inimigos quando as chances estiverem contra ti. Encontra novas armas, equipa dispositivos com efeitos especiais e aprimora-os para criar as tuas próprias combinações. Descobre novos personagens, informações e áreas enquanto tentas salvar a Pérsia de uma invasão dos Hunos e te tornares no herói que sempre quiseste ser. Junta as peças do puzzle e descobre novas áreas conforme entras várias vezes na luta e encontras um elenco de personagens interessantes, com um progresso de campanha não linear. Desbloqueia novas armas e medalhões e aprende com os teus próprios erros para ficar mais poderoso a cada morte. Novos desafios esperam por ti a cada campanha, pois cada nível é gerado de maneira aleatória. Então não haverá duas campanhas iguais. The Rogue Prince of Persia Entre em acesso antecipado no dia 27 de maio, no PC. Ultimate Godspeed É um jogo de corrida à la Mario Kart. Joga com amigos que provavelmente vão deixar de ser. Coloca ítems na pista e transforma a corrida em um caos. O objetivo é criar o caminho mais curto para ti ou a maior dor de cabeça para os teus oponentes. Entre os ítems de Ultimate Godspeed, temos objetos de pista como rampas e plataformas, além de buracos e outras armadilhas. Como trechos de gelo que fazem tu perderes o controle, lâminas circulares mortais e superfícies cheias de óleo que atrapalham a visão dos jogadores. Ítems de atalho como rampas, pontos e corrimões, tudo o que precisas para cruzar a linha de chegada, rápido e a salvo. Ítems letais, temos lâminas circulares, poços de veneno ou que tal uma foice mortal pendular? Hã? Como ítems de suporte, é um pouco de tudo para te liberar os oponentes mais rapidamente e, claro, muitos outros ítems que os seres divinos vão criar para deixar as corridas mais caóticas no futuro. E ganhas pontos por ganhares a corrida? Quem diria? Quebrar o recorde do tempo, coletar moedas ou derrotar outros jogadores? Vá, também ajuda. Só não deixe que as tuas próprias criações te matem, porque é só chato e irritante. Não acreditas? Descobre, no dia 27 de maio, no PC e no Mac OS. Desta vez, o teu trabalho levar-te-á até às belas florestas e baías de um mapa fictício inspirado na paisagem do Canadá. Explora três grandes áreas no mapa nunca antes visto na série Construction Simulator. Descobre uma campanha extensa e única, com desafios especiais que precisas de ultrapassar com o teu império de construção em crescimento. Podes contar com o regresso de marcas e máquinas familiares das nossas parceiras licenciadas. Atlas, Bell, Bobcat, BowMag, Case, Caterpillar, Kenworth, Lirrl, Mac, Trucks, Man, Miller Keeper, Paul Finger, Steel e Weird Gen Group. Além disso, também poderás expandir a tua empresa com máquinas e veículos de novas marcas como Cifa, Duff e Scania. Uau! Mais de 80 veículos, máquinas e acessórios de mais de 20 parceiros licenciados. Mais de 100 empregos na construção. Joga, modo multijogador para dois jogadores. Mapa original inspirado pela paisagem do Canadá, como referi há pouco. Perspectivas detalhadas dos habitáculos. Não é fixe? Hã? Certamente existe alguém entusiasmado e que irá jogar no dia 28 de maio no iOS, Android e na Nintendo Switch. Quest Master É um criador de masmorras inspirado nos clássicos que nos fizeram amar a exploração de masmorras. Usa a tua imaginação, sozinho ou em modo corporativo local, para criar masmorras cheias de enigmas, armadilhas e monstros. Faz upload das tuas masmorras para que os outros as possam explorar e desafia-te com as criações dos outros. Com dezenas de partes, tanto clássicas como novas, à tua disposição, as possibilidades são infinitas. Há inimigos de todos os tipos também, desde os inimigos básicos até os temíveis bosses. Combina diferentes partes para criar novas mecânicas e cenários complexos. Alterna entre temas de masmorras únicos com um clique de um botão para dar uma nova aparência à tua masmorra. Defina a tua masmorra num templo de areia, numa caverna ardente ou numa floresta exuberante. Todos os componentes da masmorra mudam instantaneamente. Nunca estás preso a apenas um tema. Liga diferentes componentes da masmorra com um sistema intuitivo de arrastar e largar para criar inventos na tua masmorra. Faz com que chaves e ítems apareçam quando todos os inimigos são derrotados ou liga uma armadilha traiçoeira a um interruptor inocente. Estes são apenas os exemplos mais básicos. Experimenta e descobre o que mais é possível. És um daqueles que criam um Zelda Maker e a Nintendo não te deu? Hã? Bom... Quest Master está disponível em acesso antecipado no dia 29 no PC. Capes Os super-heróis lutam pela vitória neste jogo de estratégia por turnos. Recruta, treina e destaca a tua equipa para recuperares a cidade dos vilões que a sequestraram. Há 20 anos, os super-vilões venceram. Desde então, criaram uma cidade distópica onde desenvolver poderes é crime. Ninguém havia conseguido detê-los. Até agora. Capes é um jogo de estratégia por turnos de super-heróis no qual constróis uma equipa de heróis e lutas para recuperar a cidade. Ao longo de uma série de missões de campanha e de patrulha, poderás optar por fazer progredir a história ou explorar as missões secundárias e desbloquear mais heróis. Cada herói joga de modo diferente e requer uma abordagem particular às suas habilidades e poderes. Combates empolgantes e heroicos por turnos vão pôr à prova as suas habilidades estratégicas. As combinações de heróis e o seu posicionamento são importantes desbloqueando novas formas de abordar cada tipo de inimigo e super-vilão que encontras. Leva até 4 heróis para trabalharem juntos em cada missão. Cada herói ganha uma habilidade de equipa única de cada um dos seus aliados o que lhes permite trabalhar juntos para tirarem partido dos seus poderes únicos. Usa os pontos de habilidade que adquires ao cumprir objetivos e desafios para desbloquear os seus poderes no dia 29 de maio na Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Nintendo Switch e PC. Tiny Terry's Turbo Trip Terry pretende ir para o espaço no seu novo carro. Não há dúvidas que ao fazer algo tão incrível e imprudente se tornaria facilmente no maior da aldeia. Corre, conduz e desliza nesta pequena jornada de grandes descobertas enquanto Terry trabalha rumo ao seu objetivo. Joga na pele de exatamente no Terry nesta curta e adorável aventura de autodescoberta enquanto este aprende o verdadeiro significado de ser habitante de Sprankle Water. Explora ao teu ritmo uma pequena cidade de mundo aberto densamente povoada. Na correria, nas calmas, a pé de carro de parapente tu é que sabes. Envolve-te numa adorável história ao longo de interações hilariantes com estranhos Sprankle Waterians. Recolhe Turbo Junk e melhora a capacidade de propulsão do carro de Terry. Apanha insetos escava buracos destrói carros ganha muito dinheiro e usa chapéus. Escuta a animada envolvente banda sonora autoria do compositor de Lupo no dia 30 de maio no PC. Astor Blade of the Monolith Explora o vibrante planeta Gliese outrora habitado por uma raça anciã e que agora é lar de suas criações sencientes os Diokhek. Após o desaparecimento dos antigos os Diokhek viveram em paz até que criaturas malévolas os Diokhek começaram a espalhar o caos entre os seus vilarejos. Sob as ameaças de uma força ainda mais sinistra Astor um jovem guerreiro de Diokhek encara uma jornada pelo planeta Gliese buscando desvendar o misterioso desaparecimento dos seus criadores há milhares de anos acreditando que eles possam ter deixado para trás a chave para a sua salvação. Aprende novos ataques habilidades e combos desbloqueia poderes mágicos e coleta armas lendárias enquanto esmaga as hordas de inimigos encontra o caminho para o monólito uma estrutura antiga que detém um imenso poder e confronta a fonte do mal que assombra o planeta. Vais-te juntar a Astor em uma jornada para te tornares o salvador do planeta? Hã? Não precisas responder já? Tens até dia 30 de maio para decidir e poderás jogar na Playstation 4 e 5 Xbox One e Series e PC. Umbroclaw Este jogo conta a história de Kwon uma gata doméstica que morreu no mundo mortal e desperta no plano espiritual um reino dos mortos. Ela precisa desafiar o submundo perigoso para voltar para casa para a sua dona nesta aventura de ação 2D. O jogador controla a gata Kwon enquanto ela procura uma forma de abrir a fronteira para o mundo mortal e voltar para casa. O terreno perigoso e os demónios terríveis do plano espiritual são desafios quase impossíveis por uma mera gata doméstica. Qualquer golpe na pequena folina significa morte morte instantânea. No entanto também significa uma nova chance. Kwon tem o poder despertar anímico para reanimá-la com uma habilidade nova a cada morte para ajudá-la a superar a provação que tem pela frente. Dependendo das ações e escolhas dela e do jogador a história de Kwon pode ter uma infinidade de finais. A luta dela para quebrar o ciclo de vida e morte pode até tocar na sua alma. Kwon pode ficar ainda mais forte ao se transformar em uma forma humanoide mas Kwon só pode reviver até 9 vezes. Afinal de contas os gatos têm 9 vidas. Kwon conseguirá fugir do plano espiritual antes que perca todas as 9 vidas? No dia 30 de maio na Playstation 4 e 5 Xbox One e Series Nintendo Switch e PC. F1-24 que é exatamente o FIFA da Fórmula 1 conduz os automóveis atualizados de 2024 da grelha oficial da F1. com os teus 20 pilotos e 10 equipas favoritas. Dá asas ao teu campeão no novo modo Driver Career ou cria a tua equipa de sonho e corre para ganhar no modo My Team Career. Compete com o ecrã dividido ou em modo multijogador compatível com várias plataformas. E não te esqueças de socializar nas novas RaceNet Leaks. Entra em sintonia com o carro e sente uma condução com física autêntica graças à tecnologia EA Sports Dynamics. As últimas melhorias dão-te mais controle sobre a forma como o teu estilo de condução afeta o desempenho do carro e a estratégia de corrida. O modo Challenge é uma nova funcionalidade interativa na temporada de F1 que oferece competição episódica com eventos e desafios únicos. Permite que os membros da comunidade compitam entre si para bater os respectivos recordes convidando-os a ter influência dos futuros conteúdos através de votações nas redes sociais. Dá asas ao campeão que há em ti no dia 31 de maio no Xbox One e Series Playstation 4 e 5 e PC. Before Fate Numa era em que os robôs coexistem com os humanos a descida de um meteoro anuncia catástrofes iminentes. O cientista Ian Stewart juntamente com o líder da equipa AUD Abel Morrison aventuram-se na maravilha do tempo e do espaço explorando lutando e desvendando os mistérios do universo. Navega por mapas mundiais únicos através de portas de teletransporte mergulha em masmorras reúne recursos desenvolve equipamento e enfrenta as meaças desconhecidas de seres extraterrestres. Atravessa o véu do tempo explora possibilidades infinitas e faz de Before Fate a tua viagem através do tempo e do espaço. Explora diversos ambientes desde desertos desolados e florestas misteriosas. Cada reino esconde desafios e maravilhas inexplorados. Cria o teu estilo de combate com mais de 100 tipos de armas e inúmeros ítems únicos colorindo cada expedição com singularidade. Integra uma interface intuitiva com interações ambientais onde cada puzzle aguça a tua inteligência. traça o caminho enigmático do ChronoCore. Colabora com os cientistas do Instituto de Pesquisa AUD para desvendar os segredos do universo e evitar desastres iminentes. Uma mistura de ficção científica dos anos 70 e 80 com estilos de banda desenhada cada pixel irradia com charme retrofuturista. Um mundo desenhado à mão. Cenários e personagens cuidadosamente criados retratam um mundo vibrante repleto de vida e imaginação. Junta-te para desvendarmos o mundo de Before Fate no dia 1 de junho no PC. E está feito. Quero acrescentar que após Bloodborne Kart ter o seu lançamento impedido pela Sony seus desenvolvedores resolveram mudar o nome do projeto para Nightmare Kart. És um caçador de bestas recortado contra a tua vontade para participar numa tradição local muito peculiar. Um torneio onde participantes correm em misteriosos veículos feitos de cobre e vapor. Corre por ruas góticas ensaguentadas num dos 12 veículos únicos enquanto procuras respostas sobre a origem deste pesadelo. Usa armas poderosas para reduzir os teus adversários a sucata, abate bestas para aumentar a tua velocidade máxima, executa manobras e derrapagens para gerar hétero para o turbo e supera encontros desafiantes com bosses para desvendar os segredos por trás deste terrível sonho que parece ter saído da Playstation 1. Liga aos motores, a primeira corrida está prestes a começar no dia 31 de maio no PC. Agora sim, gostaria de agradecer a todos os que comentaram na semana passada, especialmente àqueles que mencionaram o quão bonito é o Rui. Agora, o que vão jogar esta semana? E o que é que têm jogado ultimamente? Que recomendações têm? Partilhem nos comentários. Por mim é tudo, agora vou ouvir o último episódio que saiu do cartão de memória, disponível no feed do Split Chicken, com o Gonçalo Carvalho e o Óscar Morgado. Ai, ai, que saudades que eu tinha destes dois. Ah, deixem, deixem cá ouvir. Você era que conseguias fazer isso em princípio? Obviamente que sim, eu nem encaro outra forma de governo que se não um despótico. Eu faria o meu próprio, trópico. Sim, para que é que servem os videojogos se não for para viver estas fantasias que nós até nem queremos pôr na vida real, mas... Posso fazer uma pergunta e te ser um considerando? Por favor. Pode ser um considerando. O Carlos Duarte é à VEC. Tu agora também contas à VEC. Ah, pois é. O Crónicas de Nada e aquela nova rubriqueta que ele agora fez também é também atraspante disso. é gravado também a partir, como boa emigra, a partir da França. Não é de França, é da França. É da França. Da França. Ah, oui. É da França. Então somos o quarto podcast a fazer isto, acho eu. Ele devia ter o símbolo, foi uma coisa muito mal pensada, mas o logótipo, o logótipo é tipo de letra. Mas pronto, aquela fusquetazita que eles metem havia de ser o símbolo da federação para ele. Na minha opinião. Sim, toda a gente sabe que para um ave que a bandeira de Portugal é o símbolo da federação de futebol. Exatamente, exatamente. E se pudessem lá juntar uma garrafa de azeite, espetacular. Eles bem estrazem. Como é que estás a dar na Bélgica? Já estás ambientada a essa cena da pedofilia, assim? Sim, sim, portanto faz parte da nossa rotina diária. Opa, que estúpidos, para a retirar o que eu disse. Putain, João Michel!